A gente fala agora da região. Em Pimenta, um homem de 32 anos aproveitou o portão aberto de uma residência no bairro Belvedere e invadiu o local. Ele teria usado violência para fazer uma mulher de 58 anos como refém, amarrando-a com cordas. O marido dela, de 66 anos, chegou ao local e foi agredido também. Além de ser golpeado com uma faca, o homem roubou 3 mil reais, o celular da mulher e um par de brincos de ouro. A polícia iniciou o rastreamento e verificou que uma pessoa esteve hospedada em um hotel da cidade. O suspeito foi reconhecido como sendo o natural de formiga. Ao realizar uma batida policial em uma boate, às margens da rodovia, os policiais visualizaram um táxi e, dentro do veículo, abordaram um homem que confessou o crime e foi reconhecido pelas vítimas. Os policiais encontraram com o suspeito parte do dinheiro roubado e pedras de craque. Outra equipe conseguiu abordar o traficante que havia vendido drogas ao suspeito pelo assalto e encontrou o restante do dinheiro que havia sido utilizado para a compra de drogas. Ele foi preso por tráfico de drogas. O dinheiro estava com uma menor de idade que ele utilizava para comercializar as drogas. Os dois homens foram encaminhados para a delegacia com o material recuperado, incluindo a quantia de 2.892 reais em dinheiro.